Bom pessoal, bom dia a todos. Então, continuando a nossa investigação a respeito de uma incidência de uma onda em uma interface, a gente investigou incidência normal e incidência oblíquo com campo elétrico paralelo e campo elétrico perpendicular com incidência, considerando que os dois meios eram dielétricos. Agora a gente vai fazer uma investigação de uma incidência normal pensando que você está incidindo de um meio dielétrico para um meio condutor. O contrário não vai fazer muito sentido porque no meio condutor a gente já sabe que a onda é amortecida, a gente vai ter algumas coisas interessantes como, por exemplo, o fato de que o vetor de onda é complexo. Então, a gente vai estudar a incidência normal, que é a mais simples, para tirar alguns efeitos interessantes. E a gente tem que ter em conta, então, essa resposta de que, eventualmente, algumas razões serão complexas, tá? Com as razões de situação, né? Então, a nossa incidência é de um meio que é um dielétrico para um meio 2 que é um meio condutor, tá? Devemos que não é uma incidência normal. Então, agora a gente vai estudar um meio que eu vou fazer uma incidência normal. Então, agora a gente vai estudar um meio condutor de uma uma bunda de espaço. Vamos lá. 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 Obrigado. Então, no caso de você ter uma incidência no material condutor, basicamente você tem os mesmos resultados de incidência normal de elétricos, com a diferença de que o alfa deixa de ser um número real que é um número complexo. E como é que fica isso para um caso particular de você ter um excelente condutor, um bom condutor? Então, vamos ver como é que fica particularizar isso para um caso de um bom condutor. Daí a gente tem que pensar que se a gente tem um bom condutor, a condutividade é alta, e a gente tem um limite naquelas expressões que a gente achou lá atrás para as componentes cada real e cada imaginário educado. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Quando a gente tem bons condutores, o que acontece é que a parte, a parte imaginária educada nasce mais, e a gente pode obter em termos de ômega, mi e s. Daí, com isso a gente consegue achar quanto é que vale o índice da inflação complexo, e a gente pode fazer uma estimativa de valores aqui, só para que isso tenha, qual é que a gente pode ter, em que limites, para quais situações a gente pode ter algo interessante que saia dessas situações ali. Então, ali, em nove, aparece uma comparação entre mi, s, ômega e c. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Isso aqui é 10 da 8. E esse é 1. Daí, a gente tem aqui um ômega. Quando é que esse n2 vai ser, então, em termos de módulo, vai ser um número grande, tá? Se você tiver com um ômega, digamos, com um ômega 10 da 14. Então, basicamente, a gente vai ter um 10 da menos 14 da raiz e vai ser um 10 da menos 7. Como lá fora tem um 10 da 8, isso vai dar um n1 em torno de 10, tá? E aí, pensando que o alfa, ele envolve um índice de refração, né? Então, se você tem um índice de refração em termos de módulo 10, você vai ter isso 10 com um outro índice de refração, outro meio em torno de 1. Então, a gente tem uma urgência muito grande em termos de refração. Então, a gente pode fazer uma acostumação aqui, né? e aí, né? Então, a gente tem uma urgência muito grande em termos de refração. Dizendoり das fãs. Obrigado. Então, pensando assim, de modo a ter resultados quantitativos para poder fazer um tipo de aproximação. Então, com Ω até 10 a 14, a gente vai ter lá uma instilação da ordem de 10. Então, a gente vai ter uma instilação que é muito maior do que uma instilação. E aí, se a gente pega e reescreve as equações de 7, considerando que os meses são iguais, a gente reescreve e vai resultar isso em termos dos índices de equação. N1 é real. O N2 ali é no complexo. O que a gente está querendo fazer é ver o que vai acontecer com essa equação quando a gente vai ter um módulo de M2 grande, muito maior comparado com o N1. Nesse caso, pensando em que o N2 do módulo é muito maior que o N1, o que vai acontecer é que, basicamente, a gente vai ter que 0R vai ser menos 0R. Essa faixa aqui é até visível. Então, você está pensando numa incidência de um diântrico para um condutor até a faixa visível para ver o que acontece. O N1 é complexo, do módulo troxo, vai acontecer reflexão e, na verdade, o que vai acontecer é que, essencialmente, toda onda vai ser repetida. Então, acho que, essencialmente, toda onda vai ser repetida. Então, isso basicamente é aquela história de que os metais, bons computadores, são bons refletores de ondas até vesícula. E quanto menor a frequência, melhor isso fica. Porque maior a frequência é de você. Então, quando você está com um meio condutor, tem um alfa complexo, daí o que vai acontecer? Quando você tem que fazer, por exemplo, a frequência de inflexão, vai aparecer um alfa vezes alfa conjugado, vai aparecer um módulo do alfa. Por isso que a gente está pensando no módulo de situação. Aí, quando você tem que o E0N vai ser aproximadamente menos o E0I, a onda total do meio 1 é a soma das duas ondas. A soma da onda decidente com a onda decretida. A onda decretida tem uma liberação de fase de pico com relação a onda decretida. A onda decretida tem uma liberação de fonte de pico com relação a onda decretida. A onda decretida tem uma liberação de fonte de pico com relação a onda decretida. A onda decretida tem uma liberação de fonte de pico com relação a onda decretida. Vamos lá. 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 o condutor, pensando em frequências até a região divisível, o material vai ser tal que a circulação dele é muito grande comparado com a circulação do elétrico, e aí basicamente o material vai ser um bom refletor. E aí a onda do campo elétrico, no meio isolante, no meio elétrico, vai ser, na verdade, uma onda do tipo onda estacionária, com nós, em máximos, em produções bem definidas. Então, nos nós, o campo elétrico vai ser zero, não tem campo elétrico lá, não vai ter força para produzir o campo elétrico nesse ponto, e você vai ter máximos que ficam entre os nós, e aí a gente vai ter uma onda do tipo da onda estacionária. Então, com condutores, com incidência em condutores, basicamente tem essas características. Pessoal, beleza? Bom, essas coisas são importantes, porque justamente o próximo assunto que vem depois é você pegar condutores e usá-los para guiar ondas. Então, se você tem bons condutores, a onda não entra no bom condutor, basicamente. Se for um condutor perfeito, não entra de jeito nenhum. Então, você pode usar condutores para fazer com que, por meio a dia, se silam as reflexões nas paredes do condutor, você transporte ou transfira uma energia da forma de onda de um certo local para um outro local, né? Pensando em termos de milhares de onda, então, que vai ser o nosso próximo assunto da próxima onda, tá? Pessoal, obrigado e até a próxima. Tchau!